Salve, pessoal! Firmeza? Vocês estão bom? Espero que sim! Eu tô aqui no consultório onde eu resolvi fazer o método 5S com a Maria, que é aqui da clínica Mistérios do Corpo. E, rapaz, tô entrando na segunda semana amanhã, pra vocês terem ideia, eu tô há seis dias, sete dias, seguindo essa mudança de alimentação e tal. E, meu, você pensa que é fácil, não é fácil também não. Por exemplo, em vários lugares que eu fui pedir salada, aí vinha uma salada completa, tá ligado? Peterrava, não sei o que, eu achava muito bonito, colorido. Falaram, eu comei isso aí, então, e uma proteína ali, uma carne, um omelete. Mas, mano, tudo errado. Depois, as mulheres me chamaram na xincha, falaram, opa, tá ligado? Tá errado. A nutricionista, né? A nutricionista me chamou na xincha e falou, tá errado. Você acha que a salada colorida tá bonita? Não tá nada. Vou te explicar, isso aqui você não pode, isso aqui não pode. Alface, por exemplo, é uma coisa que não pode, que ela impede, né? Impede, retarda ali o seu emagrecimento. Então, eu fui me coordenando e pegando somente dois, né? Dois tipos de salada, no caso, né? Por exemplo, brócolis eu posso pegar, pepino verde, então, posso, ou bastante pepino verde, brócolis e tal. O bagulho é meio louco, rapaz. Esses dias até, falando, né, seriamente com vocês, esse dia até eu dei uma bugada, assim, saí do escritório lá, tava editando no GP pela Comic Zone lá, na editora, deu uma bugada, mano. Fui comprar um lanche vegetariano pra minha filha, que ela não tá comendo carne, aí aproveitei e falei, mano, vou comprar um hambúrguer pra mim também, isso é louco, eu fico a desborda de dieta, eu mesmo comendo hambúrguer. Eu mesmo pus na minha cabeça que eu tinha que comer um hambúrguer, vai vendo, no meio da dieta, hein? No meio da primeira semana de terapia do bagulho. Aí fui, pá, comprei um hambúrguer, aí cheguei no carro, mano, olhei e falei, mano, vou estragar tudo por causa do pão do hambúrguer, mano. Vou arrancar o pão. Arranquei o pão, aí tava o Davi, meu cachorro. Aí eu falei, mano, vou ter que olhar e jogar fora. Tenta gente pra sanfão, vou dar pro Davi. Davi comeu o pão, adorou, né, mano? Pão de hambúrguer fresquinho e eu comi só a carne, aí, puta, é uma tentação a menos, tá ligado? Aí fui lá pra loja amostra, né? Cheguei lá, encontrei com o Gui, né, o Guilherme, dono da amostra, disse, puta, fomos sentar, ele, vamos num barzinho ali? Eu falei, mano, mas que barzinho é foda pra mim e tal, nesse momento que eu tô nessa terapia aí. Ele falou, não, mas é rapidão, tá? Aí fui com ele lá, mano. Chegamos no Bar do Bil, ali na, não sei se lá é Vida Madalena, já, acho que é Pinheiros, né, lá, não sei. Chegamos no Bar do Bil ali, mano, aí vem uma porçãozinha de torresmo, rapaz. Puta, mano, já me perdi no torresmo. Aí, no outro dia, eu fui caminhar, mano, quatro quilômetros pra recuperar aquilo ali, pra não zoar o programa, né, que não é o uso até o trabalho das minas, né, mano? As minas fazendo um trabalho sério comigo aí, eu nessa patifaria. Mas aí o resto da semana eu me comportei bem e tal, eu tô seguindo e tô fazendo esse vídeo mais pra dizer que não é fácil mesmo, tá ligado? Parece fácil, mas, mano, tem ela que dá aquela abstinência mesmo, tá ligado? Sendo que o bagulho é droga, açúcar, pão, né, mano? O bagulho é droga também, né, mano? O bagulho é daquela abstinência, mas eu tô seguindo firme, hoje eu consegui fazer a alimentação da hora, tá ligado? Peguei as duas verduras que eu tinha que pegar, né, peguei a proteína ali, um frango, no caso, um frango assado ali, peguei os 150 gramas, comi, e agora à tarde eu tomei a proteína, tomei o polivitamínico, que eles chamam, e a ômega 3, e é uma questão agora de alguns dias, até espero que o meu cérebro entenda mais que eu tenho que me comportar, né? Esse negócio do merecimento também, eu queria comentar com vocês, que a gente tem muito, não, eu mereço, eu mereço comer bem, eu tô trampando, eu gravei o programa, eu tô escrevendo um livro novo, e esse eu acho que é a maior dificuldade que eu tenho, de entender que eu mereço ter uma vida melhor, não mereço me matar pela comida porque eu escrevi um capítulo novo do livro, sabe? Ou porque eu revisei o livro de alguém que eu vou lançar. Não, eu mereço é viver com mais saúde, tá ligado? Eu já tinha dito no outro programa aí, né, mano, que a gente tá trocando essa ideia, que é difícil carregar esse peso todo, e realmente, mano, cada dia fica mais complicado, dor nas costas, dor nas pernas, tá ligado? O tempo todo. Então, tô bem feliz aí de estar passando a primeira semana. Amanhã, eu entro na segunda semana, eu vou passando aqui o feedback pra vocês, tá bom, rapa? Então, comecei com 141,3 kg, certo? Na primeira semana agora, eu já tô indo pra 139,5 kg. Então, hoje eu completei 139,5 kg. Baixei um pouco o peso, é pouco ainda, todo mundo falou aqui mesmo, mas eu tenho que tomar mais água, eu tenho que tomar chá, e continuar com o programa e me adaptar à alimentação saudável. Não é um regime, né, mano? É uma alimentação, é um modo de vida, né, mano? É um novo estilo de vida, é você mudar toda a perspectiva de vida em termos de alimentação, tá? Então, tô aprendendo ainda a coordenar essa coisa da salada, da mistura, tudo isso, e vou passando aqui pra vocês, beleza? Descobri hoje que a água é essencial, o chá é essencial, mas já baixei ali do 140, então já tô com 139,5 kg. Beleza? Vou passando pra vocês aí, vamos atrás dessa meta aí, pro Titio fazer muito livro pra vocês que curtem. Axé na caminhada! Axé na caminhada!